Vini Boy, Lily Girl, Gustavinho, carregando minha mochila Olha esse céu hoje, azulzinho Vai ser aqui a feira de estética Expo, Center Norte Bom dia Bom dia Obrigado Doutora Sherry ali, olha pra mim Aqui é a entrada, tem doutora Sherry aqui, tá estourando um pouco a imagem Mestre, Super Bowl E realmente eu sei que tá por aqui, é isso que eu tô procurando Tá dando quase uma hora da tarde, ó E daqui a pouco eu vou fazer a palestra lá Achamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha isso que riqueza Esse produto a doutora que a primeira falou que ela desenvolveu pra ela Ela falou assim que tá perdendo peso E ela tá precisando de um produto pra melhorar toda a sustentação da pele, né Posso abrir pra você ver? Posso abrir pra você ver a brinca? Pode, pode Nossa, o tamanho dele também Esse também é fácil e corto, tá? Ah, por isso Deixa eu pegar O preço dele também Tá super rico em ativos Vocês pegaram o material desse, ó? Esse folder tem esse lançamento E o da linha Pega esse batalhão aqui, amor, ó Pega um desse Ó, tem os dois, tá? E as máscaras, vocês pegaram? Todos esses produtinhos são lançamentos da Elemente Eles lançaram cinco máscaras faciais Que podem ser utilizadas tanto no home care como em consultório Mostrei pra vocês também o lançamento da linha Super Fusion SOS Que é uma linha mais de reparação E um produtinho da linha Time Reverse Que é mais anti-age No sábado, eu fiz duas apresentações Uma na Elemente Que eu até mostrei ali atrás um pouquinho pra vocês E depois, às três horas Eu fiz uma demonstração de aparelhos e protocolo na IbraMed Que é a que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora E depois, eu vou mostrar um protocolo presencial, ó Depois, eu vou utilizar o vapor de ozônio Pra pôr de ozônio E o leite azul também pra puxar a secrada do zônio Pra ele ter água ali na superfície Aí eu vou passando nela e vou explicando, tá? Olha aí, ó Olha aí, ó Eu só pensei lá pra ver, vai precisar Tá, tá, tá 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 Porém, não sabia Qual o pé eu ia vender Então, vocês sempre te conhecem O cara do ar Foi isso que não vai Só tá 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 Não Só Só Lápis Só Lápis 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei a hora que termina, mas eu vou mostrando pra vocês aqui. Olha esse stand da Smart aqui, como é que tá bonito. E aí em questão de contra-indicações, a gente tenta... Deixa eu dar um oizinho pra ela aqui. Gente, saldo do dia foi isso aqui, ó. Apenas. Amanhã eu tento filmar mais pra vocês, tá? Oi, gente. Bom dia. Dia 2 de evento. Eu acordei. O que eu fiz hoje? Fui tomar café. Dei uma ajeitadinha aqui no slide. Arrumei minha mala. Já mostrei também um pouquinho no Instagram o que eu comprei na feira ontem. Hoje eu preciso terminar as comprinhas. E espero que eu consiga hoje filmar um pouco mais pra vocês, né? Porque ontem foi uma vergonha. Tava preocupado com a palestra. Não consegui ficar focando pra filmar, não. Mas hoje eu vou tentar filmar mais pra vocês, tá? Gustavo tá ali tentando passar pro... Tipo o pendrive, esqueci o nome. A minha palestra ali. Esse é o quarto que nós ficamos. Ficamos em campo de solteiro dessa vez. Era o que tinha disponível. Ali estão as minhas sacolas. Só esperando ele terminar ali pra gente descer. Já são quase 11 horas. Esse aqui é o lookinho de hoje, ó. Hoje eu vou de rosa. E eu coloquei uma sandalinha de salto. Mas esse saltinho é de boa, tá? Não que não vá machucar meu pé, porque ontem até o tênis machucou. E aí, claro que eu já deixei um tênizinho aqui também, ó. Vou deixar no carro, qualquer coisa eu troco. Chegamos aqui. Hoje tá mais cheio que ontem. O estacionamento, pelo menos, tá lotado. Primeira vez que a gente chega na feira mais tarde desse jeito, não é? Sempre chega mais cedo. Falta uma hora pra palestra. Ah, hoje tem palestra dali. Às 13 horas. 13? Não. É? Não. É. Seguranças na frente, eles não ficam atrás. Ficam na frente. Ai, eu tô cantando de novo, ó. É verdade. A gente tava fazendo uma barra, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tem esse espaço aqui pra vocês imprimirem o credencial. Mas, se você já chegou e imprimiu, daí é só pegar esse plastiquinho aqui que vocês já conseguem entrar. Aqui é a entrada da feira, ó. Pavilhão azul. Pro congresso, tem que subir essa escada aqui. Bom dia. Obrigada. Mais um dia. Peraí, eles têm entrada. Vamos lá, Nele Bente. Verdade. Será que ela ainda tá apresentando? Acho que Itaú. Workshop da Amanda. Ela tá lá ainda? Tá. Olha pra um lado e vê a Bettina. Aqui do outro lado, Thaís. Eu quero filmar um negocinho aqui, minha filha. Tudo bem, minha filha? Vem, você. Olha, gente. Cadê? Aqui, ó. Isso eu tenho que filmar, porque não é sempre que tem, né? Então, deixa eu filmar. A Mandinha tá apresentando agora. Como eu sei pra vocês, eu vou correr ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Mati. Olha, tá comprando tudo. É biquinense, é bom de comer. Gente, olha o meu zinho esse ano aqui. O que que é isso? Um Frozen? É um Frozen. É um Frozen com gosto de Sweet Lips de cereja. Olha, gente. Essa é uma marca que eu queria conhecer, ó. Adélia Mendonça. Ai, que bonitinho. Tem um espacinho no Instagramável ali. Vamos aqui. Aqui também tem uns produtinhos aqui com biopacenta, alguma coisa assim. O que eu queria ver aqui é conhecer, deixa eu ver. Então, a gente já passou bastante delas. Ah, tá. É bem fluido. Isso, é um gel. E aí, ó. Conforme você vai, tá vendo? Ela já vai começar a fazer as borbulhas. As borbulhas. A oxigeração da pele. Olha lá, ó. Viu pra Santa Messa. Olha aí. Aham. Essa aqui, né? Isso. Essa daí. Ah, esse aqui tem gluco. Isso. Esse daí é o peeling. Que é esse aqui, ó. Nossa, grande, né? Uhum. Tem uma amiga que acha que ela tá usando esse aqui pra microagriar? Sim. Ela falou, tá, é muito bom. É isso aqui, ó. E aí, ela só tem a placenta. Ah, entendi. Ela pode microagriar, jatos de plasma, laser sozinha. A eletroterapia que você tiver lá. Sei. Ai, gente, esse aqui é muito lindo. E aí, lindo ele, né? E esse aqui, ó. A bioclacenta colosônica. Tá, tá, tá. E aí, gente, ó. E aí, gente, ó. E aí, gente, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vou entrar um pouquinho. Peraí. Posso andar aí? Gente, olha só esse espaço. Sala VIP pro clã do equilíbrio. O pessoal que fez o curso, né? O pessoal que fez o curso, né? De cordial terapia, ó. Tem essa sala todinha aqui. Vocês viram? Eu tava passando aqui e indo pra um lugar. E aí, ó. E aí, eu entrei. Deixa eu mostrar pra vocês aqui por dentro. Olha como tá bonito isso aqui. Olha ela. O que que você tá fazendo? Passar um flush. Nossa, que chique. Dá Mac, ó. É, então, isso que eu tô vendo. Essa pancada. E eu tô brilhosa, eu acho, ó. Estoura toda cagada. E um pozinho também? Um pozinho. Olha esse espaço de massagem. É, é, é. Gente, é muito chique, né? Ninguém me avisou que eu tava com a testa brilhando. Obrigada. Me arruma aqui. Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui. Tô do lado. Olha pra cima, gente. Tem que tocar esse flush aí, hein? Tá muito sem corpo. É, né? Eu tenho medo de pesar no blush. Eu também, ó. Dá pra perceber, né? Vou de medo de pesar no blush. Dei medo de... Conte aqui, o que que te fez pensar nesse espaço? O que me fez pensar nesse espaço? Eu e a doutora Fernanda imaginamos assim. Como visitando o congresso, participando, de feiras. O que a gente esperaria se estivesse cansada? Espaço exclusivo. Sofato, cortado. Alguém pra fazer uma massagem com as pelas. Um espaço pra retocar a maquiagem. Que a gente tivesse um combi, tivesse aqui uma alimentação diferenciada. E principalmente um lugar onde a gente tivesse a oportunidade de reforçar laços. Reforçar conexões. Trocar experiências. Então esse é o objetivo aqui desse espaço. Ai, a gente amou o drink. Que chique, obrigada. Estamos inovando. Com álcool, né? Sim. Aham. Delícia. O que chegou ali agora, ó. Deixa eu passar pra cá. Eita, passa a nova. Eita, a nova youtuber. Onde eu não tenho vocês ainda? Vou tirar a água. Deixa eu filmar, pera. Filma, pera. Põe inteiro na boca, você vai mastigar no céu. Vira, vira pro céu. Soprano. Mastiga de uma vez. Não, tem que ser alguma piada, né? É assim pra fora. A gente tá lá comprando, né? E aí, gostaram? Vocês testaram? Ó, eu já sequei. Vamos pegar outro. Ai, deixa eu ver com vocês, que não entende a perda. Ai, a gente só tem que fazer o seu trono sem elderly. Quero ser doutor. Tá com assustada, né? Não quero ser verdade. Vai entrar mais agora na clínica profissional, né? Ai, tô esquecendo do olhinho essencial, tem que comprar. Mas na Baisânia. Lavanda, tomada. Lavanda francesa. Pra minha cliente. Eu tô usando aquele se você me deu. É que não tem de lavanda pra aquele lá. Fim de feira, sabe o que é isso aqui? Olhinho essencial que eu vou levar pra minha cliente agora na volta de São Paulo. Peguei lá na Sama. Olho essencial de lavanda. E acabou, já tá tudo fechando aqui, ó. 8h14 já. Ainda tem uns gatos pingados aqui. Mas tá no fim. Pós-feira, pós-feira. Vai, Li. Bem fofa, bem fofinha. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Já tá tudo fechado aqui. Só tá nozes aqui. Vambora, gente. Gustavo tá ensinando poses pra Li. No espaço aqui, ó. Esse é o instagramável da Turipia. Nossa Senhora. É isso que eu passo. Gente, ó. Fim de feira. Não tem mais ninguém aqui. Acho que eu nunca fiquei até tão tarde nessa feira. Me ajuda a fechar o vídeo. Dá um tchau. Tchau, pessoal! Meu Deus do céu. 9h15 e ela sim. Nós estamos assim ainda. É você, meu amor. Tchau. 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 Eu fiz questão de vir falar com vocês um pouquinho aqui. Eu quero agradecer o carinho que vocês tiveram comigo. Isso não tem preço que pague. No dia seguinte, né? Na segunda-feira, quando eu voltei, fiquei pensando o tanto de gente que eu pude conhecer. Nossa, gente. Muito obrigada mesmo. Vocês que chegaram. Falaram comigo. Algumas falaram. Ai, tô até com vergonha de falar com você. E eu falei, eu entendo. Porque quando eu admiro alguém, eu também fico com vergonha de chegar. Eu não sei o que falar. Então, muito obrigada a todo mundo que chegou pra falar comigo. Eu espero, de coração mesmo, continuar aí inspirando vocês, tá? Fiquei muito feliz de ouvir vocês falando, ai, vim do YouTube, vim do Instagram, tá? Mudei de profissão, assisti seus vídeos e gostei mais da área estética. Então, eu só tenho a agradecer. De coração mesmo, gente. Eu não sei nem o que falar. Foi tanta gente que eu conheci, tanta gente legal, que eu conhecia só através aqui das redes, né? E aí, pude conhecer pessoalmente. Ai, já tô repetindo as coisas, mas é isso. Nem sei o que dizer. Muito obrigada mesmo. Espero continuar ajudando vocês. Comecei o canal assim, sem pretensão nenhuma. E quando eu vejo, paro pra refletir o tanto de pessoas que eu consegui alcançar... Nossa, sério. Não tem nem palavras. Obrigada mesmo. Vou ficando por aqui, então. Espero encontrar vocês em muitas outras feiras. Espero que nós tenhamos oportunidades de conversar ainda mais. Tá bom? Deixa o like se você gostou desse vídeo. E a blogueirinha aqui de centavos... Espero nos próximos vídeos eu ir aprendendo e trazendo ainda mais conteúdo pra vocês. Porque, ó... Eu sou muito exigente, tá? Então, eu fiquei assistindo esse vídeo e falei... Ai, devia ter mostrado isso, mostrado aquilo. Mas daí eu melhoro nos próximos. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Até o próximo. Tchau. E muito obrigada mesmo. Tchau. Com licença. É isso. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal